Olha como brilha o Rolex, travestiando de pedra meu pateque Minha conta é pitona e quer cash Nego, já falei que eu não vendo no F É que mano, leva a chuva, as vezes eu sou fácil de tec Jovem da psicólogo, nego, qual é a sensação de andar com Rolex? Bolos e bolos de cash, aldeima prateado no pulso De na rua, falsificado, meu mano no uso Diz que não bebe, eu degusto, comprei essas horas Nem liguei por custo, é vários Rolex, porra nem uso Yeah, o nego é elegante demais Te mostrando como que desfila de roubinha Cem mil tá no braço do pai E o ponteiro fala que a hora da grana chegar No deck não para jamais Troco de relógio toda hora igual troco de fio Automático tem mais dinheiro Quando der o bicho joga cash e ena, rouba Nojento, beat me pede só pra jogar dentro Cê sabe vários movimentos, tá sem postura daqui eu tô vendo Meu copo, veneno, não tá entendendo por que tá chovendo Só sente esse grave batendo Eu de longe eu observo sua bunda mexendo Yeah, sir, virei faxineiro, zetei tô varrendo Puxa o berro e tu fica igual grave tremero Se meu pulso pegar no sol, fecha o olho e o cara Ela não entende nada, joga o relógio na arra Ultimamente eu virei pistoleiro A sinal de relógio, a sinal de bala Automático derrapo na curva, duzentos na leca O mano é um gênio, é o Austin do track Eu não conto as horas, mas tiro onda mesmo Yeah, foda-se as vadias Fuck twelve, meu dedo do meio Na corrida da grana, meu nego Desculpa aí, mas eu chego primeiro Olha como brilha o Rolex Cravejando de pedra, meu pateque Minha conta é pedona e quer cash Nego, já falei que eu não vendo no rec É que mano, leva a chuva As vezes eu sou fácil de teste Jovem de psicólogo, com a sensação de andar com Rolex Bolos e bolos de cash Aldemar prateado no pulso De na rua Falsificado, meu mano, eu não uso Whisky não bebe, eu degusto Comprei essas horas, nem liguei pro custo É vários Rolex, porra, nem uso O nego é elegante demais Te mostrando como que desfila de robôs Cem mil tá no braço do pai E o ponteiro fala que a hora da grana chegou Manotex não para jamais Troco de relógio toda hora igual troco de flow Automático tem mais de um Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll Manotex é o bicho, joga a caixinha na roll